E para a fiel torcida, sobrou a dor do rebaixamento. Fé, cantos, são lindos, mas não vencem uma temporada inteira de desatinos e choram. É o momento mais triste da história do Corinthians, que está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O que vinha sendo esperado a várias rodadas aconteceu hoje. O Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão. Essa turma foi para casa sem saber se o Palmeiras já havia de fato sido rebaixado. Dependia dos resultados de outras duas partidas. O Bahia tinha que perder, mas o Bahia venceu. 1 a 0 sobre a Ponte Preta, gol do Neto. A portuguesa também tinha que perder, mas empatou. Moisés e Léo Silva abriram 2 a 0 para a Lusa. O Grêmio reagiu com André Lima, esse golaço do Zé Roberto. Portuguesa 2, Grêmio 2. Era o suficiente. Dez anos depois, o Palmeiras caiu para a segunda divisão. Eu acho que não é desafio. Qualquer time é desafio. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair no Campeonato Brasileiro, de cair para a segunda divisão. Já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão do Campeonato Paulista O que menos importa é o Santos Futebol Clube. Porque um clube, como o Santos, que é um dos maiores clubes do mundo, que é o clube mais famoso do mundo, não é o São Paulo, não é o Corinthians, não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não é ninguém. É o Santos. Nenhum clube é maior que o Santos fora do Brasil. Nenhum. O Santos é o clube mais conhecido mundialmente. O Santos é o clube mais conhecido mundialmente. O tryists good are aty convivoso. Nenhum! Nenhum. Nenhum! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL